Você pediu e eu voltei com mais um anúncio da Tramontina, afinal muita gente vende Tramontina. Tramontina, se liga aí que a gente continua tendo muita coisa pra melhorar e a gente pode ajudar você. Bora que já estamos com a tela aberta, já direto com a nossa extensão da Rubô instalada. Free pra você, hein? Só acessar e instalar. Vamos acessar o anúncio que a gente separou. Jogo de panelas Tramontina Paris Alumínio Antiaderente. Isso tá legal, é um jogo de panela. É Tramontina, é Paris. Massa, isso é muito bom. Ale, o Tramontina precisaria estar no título? Não necessariamente, tá? Estando no campo marca já indexaria pra busca Tramontina, então isso já eliminaria. Mas pode ser que a pessoa não acreditasse que é da Tramontina. Se você fosse um vendedor normal, eu não travaria o meu título na marca. Fica a dica aí pra você poder trocar esse anúncio depois, afinal o título você não muda quando vende. Mas de novo, né? Anúncio raso, poucas fotos, não tem detalhe, não tem detalhe da qualidade. Tem sim, né? Todas as panelas aparecendo, vai com uma escumadeira, tudo bonitinho. Então uma panela maior, uma panela menor, uma menor ainda, uma pequenininha. Vai com duas frigideiras, uma mais larga, uma mais alta e tal. Mas e o detalhe, Tramontina? Qual que é a resistência do cabo? Qual que é o tipo de material? Ela tem telefone? Eu sei que tem, porque eu tenho uma panela dessa. Ela é boa, não gruda ovo, dá pra fazer omelete sem grudar. Mas e o apelo, né? Pra comprar isso? Se não, eu tô disputando com panela. Panela é panela e a gente não tem o jogo mais barato do mercado aqui. Afinal, é um jogo de R$470, né? Um valor alto de panela, dá pra comprar até panela de cerâmica. Então qual o diferencial que eu tenho? Continuamos com uma logística de dar tristeza, infelizmente, né? Esse é um lado que os grandes perdem muito, porque a maior parte das grandes empresas, grandes companhias, multinacionais, etc., elas não jogam o jogo completo por uma limitação delas. Então elas não querem entrar no jogo da logística, elas não querem fazer como tem que ser feito. Afinal, com o anúncio no Fulfilme Team Weds, você ganha sim no posicionamento comparado com uma loja oficial. Então temos aqui a indexação, o estoque tá bom em profundidade, mas aqui embaixo eu continuo tendo uma ficha técnica rasa. Eu tô indexando só pra jogo de panela, eu não indexo pra panela. Aqui tem os nomes dessas panelas, né? Vamos ver se tá aqui embaixo. Caçarola, aí um monte de coisa, vamos ver. Não tem também os tipos de panelas que eu recebo. As caçarolas, beleza, mas quantas caçarolas são? Quantas peças são? Aqui ele fala o Starflow Max, que é antiaderente, mas tá na descrição, Tramonti, na descrição, não indexa. Então, gente, resumindo, qualidade não tá legal desse anúncio. Dá pra ser melhor pra jogar o jogo com todo mundo. E você que é pequeno e médio, sim, né? Você consegue estar vendendo o mesmo produto que eles, mais bem posicionado do que a Tramonti. Isso se reflete nas vendas, baixíssimas vendas, 500 vendas aproximadamente em 60 dias. Número de conta nova, número de conta pequena. Então, isso, tá bom, Tina? Procura a gente pra gente te ajudar. Fala aí, galera, quem você gostaria que eu analisasse? Um grande abraço e valeu! Se inscreva no canal, tchau, tchau! E aí Se inscreva no canal.